E de novo vamos. Sextou, e minha gente precisamos falar sobre Keanu Reeves. Um doze milhão de dólares na cabeça. Além de valer essa granona toda, ele faz isso. 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 Hum, isso. Sofia? Não vamos entrar como os antigos. Ele é... John Wick 3. Parabéns. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Baseada em fatos reais, a história do homem por trás dessa espiritualidade. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Daqueles para assistir e refletir. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. 10,8 bilhões de anos atrás, o Big Bang criou as estrelas. Uia, esse é filosófico, né? Hum, chamou no probleminha. Esse é o sol também é uma estrela. O que nós temos é um único dia. Joan Elizabeth Stanley. Especial brunch. O que está acontecendo? Para encerrar, outra história que rolou de verdade. A de Joan Stanley. Mesmo os membros do Cabinete não sabem o que fazemos. Eu, por favor de saber o que você faz? Ela foi espiã da Rússia Comunista por pelo menos 50 anos. Na Inglaterra. War ending bomb. Pois é, mais um que parece ser filmaço. A espiã vermelha. Dá para maratonar no cinema esse fim de semana, hein? Aproveite. O que tem que fazer comigo? Tudo.